Essa manta médica que tá aqui, ela vai mudar a sua vida. Maravilha. Eu fiz uma pesquisa ontem. É muita gente no Brasil vivendo com dor. Com certeza. Pesquisa não na internet aí. 80% da população, Eli, já sentiu ou está sofrendo com um problema na coluna. Tá ligado? Tá ligado sim. Não, tá ligado não. Agora vai. Ó, Eli. Agora vai. O Eli vai deitar aqui e vai te mostrar mais ou menos como você vai usar isso daqui na sua residência. Espera. Eita, moleque. Tá caindo, é? É, moleque. Caiu. Vai. Vai, rapaz. Não caiu não, rapaz. Nós trupica, mas não cai. Eu sou brasileiro. Vai. Se quiser ficar aí uns 3 minutos que eu mexendo, não tem problema não. Mas Eli. Eli levanta. Eu vou comer os 2 minutos dele de massagem aqui. Rapaz. Fala da manta. Rapaz, mas como é que fala, moço? Eli. Eli, esse é o foco, esse é o intuito do aparelho. É bom demais. É o que tem que se deitar. Coloca o vídeo pra gente, por favor. Aí. Vai lá. Bota o vídeo aí. Vai. Tem vídeo aí? Eli. Quebrou ele. Vamos levantar. É. Falei o quê, né? Vamos dizer que eu tô pensado. Então, ó. Vamos fazer o teste na sua residência. Entre em contato com a gente. Ó. Na sua casa não vai acontecer isso. Na sua casa não vai acontecer isso. Tá? Ó. Você quer conhecer a manta? Na sua casa não vai acontecer isso. Isso acontece comigo. É desse jeito. É só ele. Ó. É ao vivo. É desse jeito. O ao vivo é só assim. Eli. Ó. Se você quer... Vamos fazer um negócio. Já que não deu pra eu fazer o teste aqui, que o negócio arriou, eu quero ir na sua casa. O Erli vai contigo, vai com a gente. Eu vou com ele na sua casa. Conheça a manta médica na sua casa. 0800 034 34 34. Não deu pra fazer aqui, eu vou fazer com ele na sua casa. É isso mesmo. Ligue, agende o atendimento. Eu vou agendo na sua casa. O Erli vai junto. 0800 034 34 34. Obrigado. Falei da manta médica, aquela que ajuda você é eliminado. Sem dor. Obrigado, Erli. Acontece, né? Né? Eu não tô pesado, não. É, não. Foi a estarisca. A culpa é da estarisca.